Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre 5 características que as pessoas admiram em alguém. E bom, talvez você me pergunte por que deve saber isso, e eu te respondo. Vivemos em uma sociedade, certo? Logo, diversas oportunidades e experiências você só poderá obtê-las por meio de outros indivíduos. Nesse caso, se esses indivíduos te admirarem, você conseguirá tais oportunidades de uma maneira muito mais fácil. Até porque se essas pessoas não gostarem de quem você é, ou do seu jeito, é bem provável que aquela oportunidade fique até inacessível. Por isso, quer saber agora quais são esses detalhes que você deve ter em seu comportamento para obter mais facilidade e produtividade na sociedade em que vive? Então vamos ao que interessa. Primeiramente, respeitar o espaço dos outros e ser prestativo quanto a isso. Sério, se você não for uma pessoa intransigente ou até mesmo mala sem alça, você já ganha muitos pontos em relação aos indivíduos à sua volta. Por que eu falo isso? Pensa comigo. Imagine uma pessoa que já está cheia de problemas, e do nada aparece alguém querendo falar ou discutir algo. Acredite só desse alguém atrapalhar o tempo e o ritmo dessa pessoa, esta já perderá a paciência com esse indivíduo. Afinal, ela está ali tentando passar por suas dificuldades e do nada surge fulano enchendo a cabeça dela com ideias tolas ou até desnecessárias. Isso é algo chato e intransigente, compreende? Outro exemplo, tá? Vamos supor que um indivíduo invade uma conversa de um grupo de pessoas para mudar de assunto. É uma atitude desnecessária, até desrespeitosa. Então se você souber se manter no seu espaço quando deve e não atrapalhar os outros, você já será alguém bem visto. Porém, calma, não basta só fazer isso. Pois se ficar só acuado no seu canto, você irá ser esquecido uma hora ou outra. O que faz diferença nessa característica é alguém que além de respeitar o espaço dos outros, também sabe a hora certa de se relacionar. Ou seja, imagine aquela pessoa que estava cheia de problemas. Não seria prestativo se você chegasse até ela com as soluções? No caso da conversa também, não seria muito melhor se ao invés de mudar de assunto, entrasse no diálogo jogando uma informação que enriquecesse o assunto que já está sendo tratado? Por isso, além de respeitar o espaço dos outros, saiba enriquecer esse espaço nas horas adequadas. Tornando tudo mais produtivo. Tanto para o seu lado, como também para o lado dos outros. Já que assim, as pessoas irão visualizar você como alguém que realmente é eficiente. E por isso, irão te admirar. Realista. As pessoas não costumam gostar nem de indivíduos otimistas e nem de pessimistas. Afinal, analise o seguinte. Imagine se alguém está passando por um caos na vida e fulano já chega dizendo que vai ficar tudo bem, que é só manter a calma e blá blá blá. Sério, falar esse tipo de coisa, esse discurso de motivação e paz, não ajuda em nada. Da mesma maneira que chegar para a pessoa e falar o quanto esse obstáculo será difícil, também não ajudará em nada. Ou seja, tanto palavras negativas quanto positivas são desnecessárias e ineficientes em casos assim. Logo, é muito melhor quando você com toda a sua racionalidade conversa com a pessoa sobre o problema e expõe a ela fatos. Por exemplo, vamos supor que o obstáculo da pessoa seja passar na faculdade. Ao invés de falar que a prova é realmente difícil, ou dizer que é só manter a calma durante a prova, não seria muito melhor você comentar no que a pessoa deve melhorar para ir bem nessa avaliação? Ou seja, se nessa avaliação a pessoa sempre erra na parte de matemática, não seria mais eficiente você apontar esse detalhe a ela e dizer como pode melhorar nessa parte de exatas? Nesse sentido, quando precisar aconselhar alguém, ou até ajudar, não seja esse tipo de indivíduo otimista ou até pessimista. Não seja muito motivador ou até desmotivador com comentários tolos. Seja aquele que, mesmo que fale pouco, exponha a verdade, aquilo que é real e realmente concreto. Pois pode ter certeza que aquele que trabalha com a realidade é sempre alguém que é visto com bons olhos pelos outros, já que as pessoas entendem que você não é daqueles que se ilude demais ou cria altas expectativas. Você é um indivíduo sério que irá trabalhar com o que é real e sólido e, por isso, alcançará sucesso mais rápido. Falando em sucesso, a terceira característica tem a ver com isso. Ser um indivíduo ativo ao invés de preguiçoso. Sério, se você não faz nada durante seu dia, se você não leu bastante e continua com os mesmos pensamentos, isso não há quase nenhuma conquista durante seu caminho. Pode ter certeza que talvez só a sua mãe te admira. e, às vezes, nem isso. Na boa, entenda que se você é um indivíduo que não produz, que não é disciplinado e ainda é preguiçoso, então dificilmente alguém irá te notar ou até respeitar. Afinal, é necessário que você encaixe em seus objetivos as conquistas destes. Pois senão, você será apenas um cara no meio de outras pessoas, alguém que possui algo que todo mundo tem e, por isso, é alguém medíocre. Agora, se conquistar o suficiente para criar uma reputação e até uma imagem de sucesso, pode ter certeza que aí sim você começará a ser admirado. Até porque, por mais que alguns invejam, a maioria irá te admirar. As pessoas gostam de analisar aqueles que trabalham de forma árdua e conquistam o que desejam. E nessa análise, sempre se constrói um respeito. Por isso, ao invés de ser preguiçoso e não fazer nada durante o seu dia, comece a trabalhar. Leve a sua vida a sério. Porque com esforço e dedicação, você não será apenas admirado. Você também irá desenvolver aquilo que sempre quis. Ter atitude. O que você acha que dá mais certo? Ficar só olhando uma pessoa com medo de falar com ela, mas dando indícios de que está interessado, ou simplesmente abordá-la em um momento apropriado e conversar? Óbvio que é a segunda opção, certo? E eu vou te dizer o real motivo disso. Aquele que simplesmente chega e conversa demonstra que não tem medo de tomar essa atitude. É alguém que mostra que a sua vida foi construída por ações e não por indecisões. Ou seja, é uma pessoa decidida no que quer. Ao invés de ser um sujeito que é medroso demais para ir atrás dos seus próprios objetivos. Por isso, aquele que tem atitude sempre garante muito mais do que aquele que pensa demais se deve fazer ou não. Pois o indivíduo que faz algo sem receio é alguém que é mais interessante. Justamente por tomar mais decisões e conquistar mais por isso. E devido a esse fato, ele acumula uma admiração mais ampla. E se você for analisar, isso é algo primitivo. Nos tempos antigos, aquele que caçava e garantia comida para sua tribo era considerado um líder, um rei. Mas aquele que tinha medo demais de sair da tribo era só alguém com uma tarefa comum. Uma pessoa esquecida. Inteligência mais descrição. Quando alguém se expõe demais, pouquíssimas pessoas se interessam por ela. afinal, é alguém que todo mundo já sabe o que faz e quem é. Todos já possuem os detalhes da vida desse indivíduo e por isso, não há nada que entretenha. No entanto, imagine agora um indivíduo que mesmo que esteja ao redor de outras pessoas, a maioria pouco sabe sobre ele. Um indivíduo que quase ninguém sabe exatamente o que faz e quais são os seus objetivos. Não é o tipo de coisa que desperta curiosidade? As pessoas querem saber mais sobre a vida dessa pessoa. E quando essa atenção está voltada para ele, ele garante a admiração. Afinal, em um mundo cheio de exposição, onde as pessoas praticamente vendem a sua privacidade, é diferente alguém que é discreto o suficiente. No entanto, mais uma vez, há um tempero a mais. Juntar essa descrição com inteligência. Pois imagine que sendo discreto, você só fale em momentos produtivos. E quando falar, ou tomar uma atitude, será decisões e diálogos inteligentes. Isso não irá chamar mais atenção ainda? Demonstrar sabedoria no meio de tanto mistério não é algo que desperta uma curiosidade enorme? Pois bem. Sabendo disso, ao invés de falar e se expor demais, seja esse tipo de indivíduo inteligente e discreto. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção. E até mais.